O cara dizia antes de você Ah, você aqui, homem, cara, irmão Filha da mãe, mano Você me empurrou, velho Seu sujo Galera, papel e caneta na mão Que hoje eu vou dar aula pro Mutano Aqui no nosso GTA, família E aí, Mutano, você tá na linha? Tá na escuta? Tá me ouvindo? É, vai e volta, né, mano? Tá muito ferrado comigo, né? É, vai e volta? É, galera, hoje é vai e volta E eu tô aqui com o Mutano O meu amigo do Minecraft Que tem essa vozinha aí, pra quem não sabe Ele joga Dupla Survival comigo Sai vídeo toda segunda, quarta e sexta de Dupla Survival Então fique ligado no canal aí, tá bom? Enfim, vocês aí que acompanham o canal já estão ligados Eu, Mutano, quem que é você, Mutano? Eu sou o Mutano, eu sou verde Você é verde? Eu sou a cana Ai, Mutano, Mutano Tá, cadê você aqui, Mutano? No boneco não tá Eu fiz a transformação no boneco, tá bonito Acabei de transformar pra você Acabei de ver que você tava com uma roupa de sapo, né, Mutano? GT, um ET diferenciado? ET, ET cabeludo? É, um ET meio esquisito Eu achei que na roja eu comprei Beleza, hoje, pessoal Muitos joinhas aí, tá bom? Que é um vídeo especial de GTA Eu quero ver você deixando muitos likes Porque o Kelvin acabou de lançar a Mega Rampa do Amor, Mutano Olha Você me rodou Seu vagalume Você tava com aquele carro verde? Eu mesmo Eu atrás de você, eu caí também Ai, Granola Lipão, mas Mutano e o coraçãozinho do lado Mano, olha esse chão verde, que top É, minha cor, minha cor favorita É, minha cor favorita É, minha cor favorita Ai Mutano, não, 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 não Eu olhei pra trás de você, hein Não, 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 Mutano, não Vou te, velho, eu vou te matar, Mutano Vou te matar Eu pistolei, mano Eu já, eu surtei, eu surtei Eu surtei, Mutano, eu surtei Eu surtei, eu surtei, eu surtei Mano, eu surtei, eu tava na frente do checkpoint O caminho me bateu Mutano, do céu Ai, mano, até, eu acho que eu tirei minha mão do lugar, velho Calma, agora eu consegui Você pegou? Você pegou? Ainda não, ainda não, ainda não Mutano, eu dei muito soco na minha cadeira, velho Tá boladão? Tá pistola? Tô muito pistola Cadê você? Eu tô, nossa, é você ali, não é? É eu, aqui, ó Te rodei ou não? Te rodei? Não, não, não Glória, glória Glória a Deus Se prepara, eu tô voltando de carreta, meu irmão Vai embora Você tá voltando de carreta? Ah, dale Mutano Mutano, você tá logo atrás de mim, mano Eu tô na décima segunda posição E você tá na décima terceira posição Mutano, eu fiquei muito pistola, velho Você me trollou muito Gente Você é muito trollador, mano Esse Mutano, gente, que tem voz de galinha Ó, não vale nada Quase que me rodou Ô, Mutano A gente tá com esse Porsche Olha o Porsche aqui, ó Ai, 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 lá O cara bateu em mim, mano Tu me rodou, mano Você é muito, mano Você é muito, velho É, é você, safado Você não me roda Olha aqui, eu sou laranjinha Eu sou laranjinha Tá vendo aqui, ó Você deve ter vinho de vermelho Não me roda, não, Mutano Tá Vamos atrás da mãozinha aí Atrás da mãozinha Vou do lado Mano, você tá ligado que eu não vou Vai iniciar hoje, né, mano Eu vi, mano Que sujo Cara, mano Eu já vou pra cima de você, velho Você não tem dó de mim, não, Mutano? Não tem dó de mim, não? Eu fiquei com dó agora, mano Eu fiquei com muita dó Ficou com dó de mim, né, velho? Fiquei, fiquei, mano Agora fiquei Mano, eu fiquei muito louco, velho Você tá com o cam... Você é um pilantra Você tá de caminhão, velho? Não, eu tô de carrinho embaixo Tá escrito o ocelote, né? É, o ocelote Eu tô com ele também, tô com ele também Nossa, fiz uma cena épica Que passei embaixo de um caminhão, velho Eu tô de vãzinha Não me roda, Mutano Hum, cadê o limpão? Seu cara é laranja, né? É laranja? Ai, pai Ai, ele aqui Não Bateu? Quase Quase, Mutano Quase Eu tô ganhando, hein Tá ganhando, hein? Tá em qual posição? Eu tô em quinto Ih, tá ganhando como, então, mano? Tu tá em quinto Ganhando de mim Ai, meu Deus Ah, limpão mais Mutano É, galera Depois dessa daqui Não vai mais ser Mais lipão Mutano A gente vai deixar de ser amigo É, galera, ó Querem mais vídeos como esse daqui Jogando com Mutano Deixa o joinha, tá, família? Que é muito importante Ah, Mutano Tem uma galera muito suja, velho Com caminhão bico de aço Você tá com caminhãozinho ainda? Eu tô com um carrinho de golfe Oh, vou te falar É, é o próximo É o próximo Depois da vozinha É o carrinho de golfe Uhul Sai Sai Foi rodado Foi rodado Eu vou te falar Mano, teve uma hora Que veio o caminhão de Caminhão big de aço Eles vieram um do lado do outro Mano, fechando a rampa toda Mano, eles tão combinando Tão combinando, né, Mutano Opa Eu vi você Eu vi você Tá me acompanhando Do lado esquerdo Do lado esquerdo, né Você tem segundão? O Mutano tem segundão Olha só os Mutano em segundão O Mutano Ai, eu caí aqui, mano Mutano, eu vou ganhar Cadê você? Tu já me passou, né Ô, tu já me passou Eu tô em quarto Nossa, mano E a metade aqui, Mutano Nossa, mano Ah, mano Essas vãozinhas aí, mano Essas vãozinhas do cão aí, mano O que que tem essas vãozinhas do cão? Tão batendo em mim aqui, ó Desumido Você tá em qual posição, Mutano? Eu tô Agora eu tô em oitavo Olha isso, mano A vãozinha, velho Eu tô, Mutano Tá botando? Eu tô em segundão Eu tô em segundão Eu tô em segundão Ah, você não pegou o checkpoint Depois do carrinho de golfe? Consegui, Mutano Ah, eu ainda não consegui, não Porque eu sou online Você tá ligado, né? Ah, sim Ah, mano Eu me viaço Mutano Abra as posições Pra tu dar uma Opa Opa Tô em segundão Caramba, que cara sujo, mano Teve um cara que botou na minha bunda, velho Sei não, hein? Cara da rosinha, velho Não deixa passar, mano Tava em segundão, velho Tava em segundão Tu tá onde, Mutano? Vai chupar Um doce Um doce? Mutano 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 Nossa, mulher braba Que filhante Esse maluco, velho Oi Era você Era você Quase que eu te rodei, Mutano Cadê você? Você bateu de novo? Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Vem, vem, vem Vai na frente, vai na frente Não, vai na frente Não, vai na frente Não, é que ela quis errar, mano Tô em filantra Olha que filantra Você só mandou ladrão Seu sujo Eu não sei Seu filantra, velho Não sei nada, não Não sei de nada, não Ai, que vergonha Vou arrampar todo mundo, velho Vai lá, vai lá, vai lá Vai que eu tô logo atrás, hein Opa Ah, Mutano Eu caí, velho Olha isso O cara foi pro mesmo lado que eu, velho Eu tô com medo de usar o modo ladrão Eu não saio da corrida sem querer Você faz dessa, né, Mutano Ai, eu não Tô igual você Eu nunca saí da corrida Não, né Seu filantra Usando o modo ladrão Tá doido Ah, mano Eu tô pistola Tava em segundo número Eu tô em sétimo Eu que tô em trêsimo Trêsimo Tá em trêsimo Opa Fiz o maluco gritar ali, mano Esse xerife brazuca Obrigado, hein, mano O cara deixou a minha traseira aqui, ó Esse xerife brazuca é um sujo, mano Ele limpou comigo assim, ó É, limpou com você Mano, tô com um fusquinho Tô com uma brasilha aqui, velho Ele tá me defendendo, mano Ele tá roubando todo mundo pra mim Ah, obrigado, xerife brazuca Eu vi você Eu vi você Quase que eu te bati, mano Ah, mano Aleluia Aleluia, peraí Mano Eu mandei a clipada Mandou, mandou, mandou Não mandei Tá me ouvindo, tá me ouvindo Uhum Eu tô todo nervoso Filha da mãe Filha da mãe, velho Mutano Então, Mutano O problema é o batimóvel, velho Que ele bate no móvel Ele bate no móvel? Você acabou de passar por mim, mano Seu pilantra Agora eu tô com o batimóvel, Mutano Meu Deus O batimóvel pra mim vai ser o próximo E você? Você tá onde? Tá vindo? Eu tô com o Rappi Bugs Você é muito sujo, Mutano Você é muito sujo Cadê você que eu quero te rodar, mano? Ah, vem que tem, mano Não tem essa, não Ih, tô com a Brasília Tô com a Brasília amarela? Não é amarela, não Tá de portas abertas Ai, meu Deus Ó, Mutano Olha que pilantra Ó o Gui, mano O Gui é mó pilantra Mano do céu Eu voltei tudo, Mutano Você tá em nono? Oitavo agora Tô vendo aqui Ó o Lippon passando aqui É, Lippon Tá capatante Vai dando risada de mim, né Seu vagalume Tá capatante, Lippon, mano Seu vagalume, mano Você me trolou, Mutano Nunca Você sempre me saiu bem Vai e volta, velho Ah, sim, sim, sim Eu acompanho, eu vejo Você sabe que eu sempre Fico em first Eu sei, você é o bichão mesmo Eu sou o bichão No vai e volta Você ativou o boost Tá com o batmóvel? Eu tô com o batmóvel agora Pilantra, danado Ai, Mutano Tô nervoso Mutano, tô em décimo, velho Uma vergonha Pra família brasileira, isso Tô em décimo? Eu também tô em décimo Como é que a gente tá em décimo? Tô em nono agora, velho Tô em nono? Beleza Você tá voltando? Eu vou Olha o Mutano ali, ó Olha o Mutano lá Dando boost Sem vergonha Sem vergonha Ah, mano Cai Você voltou tudo Com o batmóvel? Eu voltei tudo Cai Tem chance de te ver ainda? Não Vem cá Vem cá Vem cá Tô pilantra Vem cá Não Vai pra lá Ô Mutano Tô em oitavo Não vai me sujar não, velho Opa O Mutano em cima de mim O Mutano em cima do pai Ai Meu Deus do céu O Mutano em cima Ah, mano Como é que eu caio com o batmóvel, mano? É impossível Mutano Mutano Oi Se você me ver Você não me derruba não, tá, velho? Que eu tive que usar o modo ladrão aqui, velho Ah, é? Beleza Eu tô bem lento Eu ganhei um prêmio Gira, gira Já ganhei esse prêmio Mutano Mutano Ai Mano Eu, eu, Mutano Um batmóvel me bateu Eu fiquei tipo um centímetro de cair E passei, velho Você passou? Passei Eu tô aqui do teu lado, aqui, ó Aqui, ó Essa vanzinha Olha pra trás Eu tô aqui, vanzinha Tô te vendo, tô te vendo Eu vou te protegendo, Mutano Vem atrás de mim Eu vou limpando Vai limpando que eu vou passando Eu vou limpando e você vai rodando Eu me espera aí, mano Tô aqui atrás de você Ah, tá Vou te esperar Vai, vai, vai Vai na frente Eu vou na frente e você vai atrás, velho Aqui, ó Vai, vai lá É você, vambora, vambora Vai, ó Vou limpando, ó Fura esses carros tudo aí, mano Vou furar todo mundo Olha isso, mano Esse carro monstro aqui, ó Ai, caramba Caramba Eu quis rodar o maluco Que eu não consegui, mano Quase que deu ruim Calma aí Mutaninho, ó Tô em sétimo Sétimo é uma posição ruim, né, velho Ah, é bom, pô Melhor que de quatro Quarto Quarto? É, melhor que quatro Tô em sétimo, velho Eu tenho que pensar que sétimo é segundão depois do quinto É, sétimo é segundão depois do quinto Você fala, mano, Mutano Por isso que eu gosto de jogar com você, mano Você me motiva, velho O Mutano me motiva Galera, ó Sétimo é segundão também Segundão depois do quinto Quinto também é segundão, né, Mutano Depois do terceiro, velho É, também, também Verdade, verdade, mano Pensar assim, né É igual eu Tô em dozimo aqui, ó Tô em dozimo? É, eu tô em dozimo 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 Opa Eu bati em você Dozimo 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 também é segundão depois de dez É, depois de dez é segundão, poxa Mano, eu te bati, velho Você caiu? Calma Quase, Mutano Fiquei até sem falar aqui porque o maluco me bateu Mutano, tô chegando, hein, mano Tô chegando Tô chegando, tô chegando Eu tenho a parte de um zumbi de aço Ah, mano, tem... Vai, mano Me protege, me protege Tem um zumbi de aço na minha frente, velho Mutano Tem um zumbi de aço aqui me pegando, velho Vai, vai Eu tô atrás de um, mano Se prepara aí, moleque Vai, vem com o zumbi de aço Faça o trabalho, meu parceiro Uhul É a tática, né? Olha lá você, mano Você é muito su... E o vácuo? E o vácuo? E o vácuo? Eu tô desacelerando aqui pra não dar ruim E até agora que eu peguei a vanzinha, mano Mutano Eu tô em sétimos Mas o maluco tá muito avançado, velho Você é louco, bicho Não, a galera tá muito avançada Eu acho que eles usam hack, mano Claramente Nossa, o Kelvin tá 4 minutos na minha frente, mano Olha ele que fez a corrida e usa hack É hack, é hack, é hack Deve ter feito um caminho invisível pra ele passar Com certeza, mano Ele passa por baixo da terra ali, ó É, mano Ô, velho Eu tô embaixo de um... Mano, eu tô em ba... Eu tô atrás de um bico de aço, velho Os caras desviando Filha da mãe, mano Você me empurrou, velho Seu sujo É você ali, seu... Pilantra Você é um pilantra, mano Você, velho Você não vai pro céu, não, Mutano Você vai pro... Mano, você vai pro... Você vai ficar na terra Não vai subir pro céu, não, mano Você tá no colo do cão É, mano Também é que teu cachorro te morda essa noite, velho Ele vai arrancar um pedaço Ele vai arrancar um pedaço da tua mão, velho Ah, mano Tô muito atrasado, velho Só agora que eu peguei um carro, Monster Monster Truck? Nossa, tá descendo muito bug, hein Prepara, hein Te prepara Filha do mamãe Eu tô em 12, mano Tô te ouvindo, mano Pode falar, velho É que meu monitor desligou Mas eu não sei se o computador desligou, entendeu Não, tá de boa Não, Upvlog Pelo amor de Deus, cara Que difícil, velho Esse Furious aí sempre ganha, mano Ele usa algum tipo de glitch Ah, não é possível, né, mano Filha da mãe, mano Ele me bateu no final, Mutano É um sujo Vai, mano Vai, mano Vai, mano Rapaz Os caras são muito sujos Mano, eu sou muito sujo, velho Os caras são muito sujos, velho Olha o que, ó Olha o meu Olha o criador da corrida aqui, ó Vem cá Tô em décimo Você tá em dozimo? Tô em dozimo, mano Eu tô em décimo Tô em décimo Eu também Tô quase te acompanhando Vai dormir Vai catar com você, ó O criador da corrida aqui, ó Tô derrubando ele, pô Derruba, derruba Derruba Ferra todo mundo Ó, 18 de 30 e poucos, mano Ó, vai chegar um acerto Um acerto ponto Que se eu pegar o desbando Eu vou ferrar todo mundo E você passa Pode ser? Eu tô com o bico de aço Você tá com o bico de aço? Se eu pegar o bico de aço Eu vou ferrar todo mundo Ferra Vou tomar MC Você, você Vai ser dupla survival aqui Dupla survival Mano, aonde que tu tá? Tu tá com qual carro? Eu tô com Eu tô com Pera aí Isso aqui é DUD alguma coisa Isso aqui é DUD alguma coisa Atrás Caramba Eu tô no checkpoint 15 Caramba, eu não consigo É que o bico de aço É tenso, meu A galera consegue Mutando Tem um caminhãozinho Uma vãzinha Que tá toda vez Batendo de frente Com o bico de aço, velho E ela derruba o bico de aço? Derruba Como assim, mano? Ó o Kelvin aqui Ó, que vergonha Era tu ali com o carrinho de golfe? Não, era o Kelvin No carrinho verde É o Kelvin Eu tô atrás do bico de aço aqui É você na frente? É você É, o laranjinha Sou eu Ah, não, não Não é você não Não é você não Nossa, eu tô com a Brasília De novo, mano Amarela? Acabei de ver Acabei de mostrar pra você Tá Amarela Não, não Tô em onze, mo Onze É você com o monstro? Não, não Eu tô de Brasília Brasília Amarela Verdinha, né? Você voa, né? Ei, me tem Me tem Eu acho que eu me tem Calma aí Eu vou voltar pra casa Ah, tu passou ali, ó Passei Você não vomitou, né? Ah, eu morri Morri Explodiu Boa, mutano Tô em décimo Checkpoint 10 de 20 20 de 23 20 de 23, beleza Dá tempo de não levar em IC, mano? Eu acho que dá, hein, mano Tô tendo no checkpoint 17 ainda, mano Checkpoint de número 17? É Filha da mãe, mano Ai, era você Não era você, mano Por que aquele Filha da mãe Faz isso, velho? Ah, mano Ah, o outro bloco me ferrou, mano Tô de Brasília ainda Ó, o Batmóvel Devia tampar esses cabinhos Esses carrinhos aí, mano Batmóvel é Batmóvel, velho Opa Mutano Passei por cima da placa, velho Com o Batmóvel E voltei pra rampa Mutano Agora o pai imitou aqui, hein, velho Eu tô vendo, né? Você aqui, ó Eu apassei Eu tava voando, você viu? Eu vi que eu tô usando Dá-lhe Bom, você tá de... Ah, o Kelvin Você é o Kelvin É, explode ele Vou ferrar ele, vou ferrar ele, vou ferrar ele, pão Vou ferrar ele, pão Relaxa, relaxa Deixa ele comigo Tu vai passar ele, pão Calma aí, pão Olha ele aqui, ó Sem vergonha Olha aqui, ó A galera esperando aqui, mano Sujão Os sujos Olha que sujeira, mano Olha que sujeira, mano Olha que sujeira, mano Vai, pão, vai, pão Aqui, cadê, 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 cadê? Tô com o ramp bug aqui, ó Tô com o ramp bug Aqui, ó Boa! Fiz você voar Mas eu caí na porta da porta Ih, me tem Mano, eu achei que você era um carrinho de golfe atrás de mim Não, agora sim, Mutano Agora sim eu estou com o carrinho de golfe, velho Ah, então agora eu vou ferrar o que, ó? Pra pegar a linha de chegada Bota fé? Bota fé, bota fé Mano, mas eu tô em décimo, Mutano Não é segundão, décimo, ué Como assim que você tem décimo, mano? O que, ó, tá lá na frente Décimo é segundão também, Mutano? Eu acho que é, hein Décimo é segundão, pô É segundão depois de sétimo É isso daí, família Segundão até com Mutano Ai, mano Ele, pô, tranquilidade Olha pra trás, olha pra trás Olha o que, ó É ele Olha pra trás Eu passo a frente de todo mundo ou não? Passo, 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 passo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ficar em quarto, mano Eu fiquei de quarto Eu fiquei de quarto Ah, mano Ó, um salve pro atentado Pro Fat Whip Pro Furious Pro Gui Pro DG Pro Xerife Pro Riel O Fontão O Kelvin O EF O Mutano O Leste E a galera que assistiu também, mano Nossa, que vai e volta tenso, Mutano Foi da hora, foi da hora demais Família, se inscrevam no canal aí Pra ninguém perder os vídeos novos, tá bom? E a gente se vê no próximo vai e volta Depois dessa eu vou até tomar minha água com açúcar, Mutano Ah, muito bom, muito bom Muito bom, pessoal Eu fui E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau